O João Vale Azevedo apresentou hoje os nomes que o acompanham nas eleições para os órgãos sociais do Benfica. Entre eles estão o de José Capristano e António Sala. O João Vale Azevedo quer passar uma borracha por cima do passado recente do Benfica. O primeiro candidato a entrar na corrida eleitoral apenas recorreu a um ex-vice-presidente Jorge de Brito, para a sua lista. José Capristano é o vice-presidente para a área do desporto. A direção fica completa ainda com mais cinco elementos. António Sala para a cultura e animação do clube. Botelho da Costa para a gestão do património. Ribeira Castro vai ter a responsabilidade da área jurídica. João Brás Frade com a reestruturação do marketing. E por fim José Onil, que ficará com a área comercial. Quanto aos outros dois órgãos sociais, o advogado André Roma Navarro é o candidato à presidência da mesa da Assembleia Geral. Por sua vez Vasco Pinto Leite, economista, será o presidente do Conselho Fiscal, caso Vale Azevedo vença o ato eleitoral do dia 31. Quanto ao treinador da equipa de futebol, fica já uma promessa. Acrescento já que não será nenhum treinador que tenha treinado o Sporting ou o Porto. Será um treinador à Benfica, um treinador de enorme prestígio internacional e que tem uma visão atacante do futebol, tem uma visão de espetáculo do futebol. Esse treinador já existe, esse treinador será apresentado muito brevemente, pessoalmente, em conferência de imprensa. Garantia dada pelo candidato é de que o nome de Carlos Queiroz está excluído. Vale Azevedo o primeiro a avançar para a sucessão de Manuel Damasio, também o primeiro a tornar pública a sua lista. Obrigado. 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 Obrigado.